E aí sertanejados, já vem metendo like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que informação quentinha é sempre aqui sem enrolação. Galera, não sei se vocês sabem, mas houve um crime de falsificação de ingressos, onde criaram até sites falsos para vender os bilhetes do show do embaixador, um prejuízo somado em torno de 300 mil reais. Após operações policiais, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e o cantor por meio da sua equipe se pronunciou, entre aspas. Informamos que devido a grande procura por ingressos, golpistas tentam falsificar entradas e criam sites falsos, e que os ingressos adquiridos nesta plataforma não são reconhecidos pela organização do evento. Portanto, recomendamos atenção especial e cuidados redobrados, principalmente ao adquirir ingressos de terceiros. É isso aí galera, então fiquem atentos aí, quem for comprar ingresso, comprem do site oficial lá no Gustavo Lima, tá bom? Ele explicou aí que não serão aceitos esses ingressos aí falsos, é claro, né? Gata me liga, mas tá já embalada. Gustavo Lima Uh! Uh! Um, dois,pla! Boa! Boa!